Imagina poder jogar aquele FIFA ou de repente um Battlefield, um jogo de esporte da EA com aquele teu amigo que não tem um Xbox One, que tem um Playstation 4 ou até um PC. Parece que isso pode acontecer. E o que não apenas pode, mas deve acontecer é você não esquecer de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. E é isso aí pessoal, imagina jogar um FIFA, um Battlefield, um Madden, um jogo de esporte da EA qualquer com seu amigo que tem um console diferente do seu ou inclusive que jogue no PC. Seria muito legal. Uma das empresas, ou no caso a empresa que mais batalhou para isso acontecer em alguns jogos aí foi a Microsoft. Só que a concorrente Sony não queria isso, tentou impedir, inclusive barrou em Fortnite no princípio, mas acabou cedendo, mas ainda está relutante para liberar em vários outros games aí da indústria. A desenvolvedora pode querer fazer, a EA pode querer fazer, mas se a Sony não quiser, não vai conseguir. Isso tem que acabar, porque os jogos evoluem, tudo evolui, a pessoa evolui, as formas de se jogar evoluem, então a Sony vai ter que evoluir também, senão ela vai acabar ficando para trás. Em um recente comunicado, a EA fez uma declaração bem legal que pode agradar você, que tem aquele amigo que tem um Playstation 4, que gostaria de jogar um FIFA com você, mas não tem a plataforma, ou não tem condições de comprar, ou mesmo não precisa comprar, porque está na plataforma que ele curte. A Electronic Arts deu a seguinte declaração a respeito desse crossplay, e para quem não sabe o que é crossplay, é a possibilidade real de jogar com um amigo que tem outra plataforma, como já acontece em Rocket League e Fortnite. Então vamos lá, vamos dar uma lida agora na declaração da Electronic Arts. Acreditamos que o crossplay e o progresso cruzado serão uma parte muito importante do nosso futuro, e você deve antecipar que faremos mais sobre isso no próprio futuro. O que nossa informação sugere é que não há muitos títulos nos consoles, mas que a liquidez geral em qualquer comunidade é algo positivo, mesmo que apenas algumas vezes ou uma pequena parte da comunidade faça uso dessa funcionalidade. Estamos investigando isso para o contexto de Apex Legends, e vamos vê-lo em nossa carteira, em nossa line-up, ou no caso, em todos os outros jogos, inclusive no FIFA. Pensamos em franquias com grandes comunidades como o FIFA, acreditamos que ela se beneficiaria do crossplay e do progresso cruzado. E não é apenas crossplay, galera. Você pode jogar no PlayStation 4, por exemplo, se isso acontecer, e continuar no seu Xbox, ou continuar no PC. Não seria irado isso? Seria bom demais. Acreditamos que a comunidade se beneficiaria, tal, 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 à medida que mais e mais pessoas se juntam a essas grandes comunidades. Dessa forma, a própria Electronic Arts admitiu que está investigando e pensando numa forma de habilitar essa possibilidade em seus jogos. E você, gostaria de jogar FIFA com um amigo? Se gostaria e se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Já de som, só Xbox. Falou! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!